Eu vou cravar a passarela pro seu... Eu vou cravar a passarela, véi. O que é Ash? É esse louco, o que é esse? O que é esse? O que é esse? Boa, caralho. Jogou muito, pai. Tá lá ainda, preso. O cara mistiu. Subiu, subiu, tomada, tomada, peguei. Vamos as escarela, viu? Vou smokear, não. Não, isso é 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 é, é 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 é... Engaixar essa valki, mano. A valki tava com a escara vista em baixo. Pegue a valki, pegue a valki. Ela não vai ser quatro. Isso aí é ruim, viu? Não tenho mais draga, vou. Fiquei essa pulsa em baixo ainda, cuidado, mano. Faz a play, o-félix, joga smoke sabe a tomada? Já. Pega da cozinha então, Mercando tombado Guys, guys, guys Sagon aqui, mano, eu conseguiria entrar aqui e plantar aqui mais alguém, mano E aí, alguém dos vistos Dá o cover do quadrozinho, mano Tem meta no banheiro Barra marrom Mas aí não vai ter cover de cima Ah, o cara abriu o PZD e me deu uma bala Ah, as janelas, a PZD A janela, a PZD A gente tem o resto A gente tem o resto A gente tem o resto da banheira Tem nenhuma calma Respeita, p*** A minha luz estava escada abaixo, vermelha O cara é o banheiro, velho O cara vai querer fazer o C4 A porta do banheiro Com certeza Avançaram na porta, no corredor branco A porta da porta Avançou relógio, relógio, relógio Avançando Abrindo você Banheiro Tem mais um banheiro Coca, Coca, Coca aqui Coca com ninguém Coca, Coca, Coca Coca Coca, Coca Coca, Coca Ah, meu Deus Acho que a Voca tá em baixo É a Voca em baixo, velho Vai subir branco Tem RGB Caralho 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 Aleman é muito sem graça Atrás do balcão da padaria Caralho 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 Então, peraí, segura, segura. Ah, segura. Quebrou o do Neymar. Tem o stun hybrid, viu, Nack? Eu uso o stun no cima, velho. Vou usar, segura, vou usar. Vem contigo, vem contigo, peraí. Não morre, não morre, não morre. Pézinho, pézinho no bomb. Não morre, peraí. É dois e um no bomb, é dois e um no bomb. Dá pra plantar ainda, não? Dá pra plantar baixo, mano. Tá bom. Tá bom. Não é uma biriba, 80. Nossa, mil de vida eu tô. E a doma aí? Ah, ele me viu passando. Já não, vem farinha. Segundo puxinho. Ele tem uma carga do zumbi. Usta. A gente tem um stun. Tem stun? Tem stun. A gente já ganhou, velho. Cês, velho. Vou lá, vou lá, 거zzi. Que dê? Ó, tem padaria, velho. Coloquei a jab, colocar isso. Tem meduse, guys. Pra ter o Neymar, eu abri, né. Bem no fundo, velho. Boa Alemão Direita do Neymar Beleza, beleza Na direitinha Botou, botou, foi pro balcão Nessa branca Nessa branca domina VIP Abri, 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 agachado no meio Tem você drone Manta garagem lá com eles Pera ai Tem garagem com vocês Tem smoke pra trabalhar se quiser O cara tá dentro da Boca 1 Peguei Jagger Tem caras 12 aqui no pisa viu Lá no Neymar, muito obrigado Um Neymar e outro Kogpa Escuta, é um Neymar e um B Tá, piscopei o smoke então Tem smoke bomb Bomb comigo, peguei Isso é bizarro Isso é bizarro Boa, é um preciclário O cara da barra rosa véi Ele saiu, saiu Barra azul, barra azul, barra azul Barra azul, barra azul Barra azul, barra azul Corredor GG, GG Oh my god É isso a level Corredor Arrasado Erra E assim O que? Como assim? O que? E aí E aí Não fica em cima do balcão E aí Tá quase outro Não sei Que isso Você é bom, velho, você é bom, velho Avançou nada, mano No ping, no ping Mano, tem a ideia com ele, tem a ideia com ele, velho Tá no ping, velho Avançamos, avançamos Avançou, avançou Mais um Peguei lá embaixo É isso, maluco é louco, velho Tem que ficar clara, boia, guys Vou dronar, vou dronar Isso aqui, ué, dronar ninguém Foca, foca Boa 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 É, se ficar dronando, eu não vou matar ninguém mesmo, né, mano Estou na parte de Twitch É só um laser, mano, come ele, mano É um laser que tá pirando tudo no meu drone, mano Só come ele, velho Ele recuou Ele recuou Ah, avançado, avançado Avançado, avançado T4, avançado Peraí Tem um shoot dentro do quartinho da mira, velho Mas tem cara Tem na caixa, se pá, né, mano Tem cara, tem cara Quartinho da mira É o goi Ah, o Jagger tá no pilar Tem um pra liga, mano Pro banca ainda Ah, passou liga Passou liga Passou liga Um de vida, mano, literalmente Um de vida Mata no Ghast, joga o Ghast nele Joga a granada nele, ele morre Se bater nele, ele morre Jura? Aham Deve ficar aí, velho Deve tá banca, eu acho Só jogar nele, que ele morre Aí Tá legal Que poder, né, mano Deve ficar aí Deve ficar aí Ah Ah